Olá você que está acompanhando as redes sociais do Pau Daila Online, hoje é segunda-feira 28 de março. Vamos juntos acompanhar as principais notícias. Os moradores de Cajueiro Claro, na zona rural de Pau Daila, cobram por calçamento. Só nesse fim de semana, quatro veículos ficaram presos na lama por conta das fortes chuvas que aconteceu nos últimos dias. A única solução é a construção do calçamento, disse moradora. Eita, agora é a melhor parte, né? Procurar um caminho aqui, um cantinho para passar, né? O povo dizia, ah Renata, tu mora no fim do mundo. Não gente, eu não moro no fim do mundo não, eu moro no mundo esquecido. E ainda hoje você vai conferir o segundo episódio da série Barbeiros. É uma produção do Pau Daila Online e hoje você vai conhecer a trajetória de Bielcorte. Olá, meu nome é Gabriel, eu tenho 18 anos. Atualmente eu sou barbeiro aqui da cidade de Pau Daila. Moro aqui ao lado da igreja São Sebastião. Eu comecei minha trajetória como barbeiro quando eu, no comecinho de 2018, 2017, 2018, eu vim nessa trajetória. E olha só, o ator Will Smith deu um tapa na cara do apresentador Chris Rock durante a premiação do Oscar 2022. No momento, o comediante apresentava o prêmio de melhor documentário e fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, a mulher do ator. Nesse momento, o Will subiu no palco, deu um tapa na cara do comediante e voltou para o seu lugar. Ainda comentou e difamou o apresentador, dizendo, Deixe o nome da minha esposa fora da pô da sua boca, gritou o ator ao se sentar. O Smith levou o prêmio de melhor ator por King Richard, criando campeões. Durante seu discurso de agradecimento, no qual ficou visivelmente emocionado, o ator pediu desculpas à academia e aos presentes. Depois da premiação, a polícia de Los Angeles divulgou que Rock não quis prestar queixa e a academia declarou que não apoia a violência. Enquanto apresentava a categoria, Chris Rock brincou com diversos convidados da noite. Ele então comparou a Pinkett Smith com a protagonista de Até o Limite da Honra, de 1997, vivida por Demi Moore, que tinha a cabeça raspada. Então, o que é que você acha? Que foi uma encenação do ator Will Smith ou realmente ele quis defender a esposa? Deixe aqui nos comentários. E essas foram as notícias das últimas 24 horas. Podemos retornar a qualquer momento e também nas nossas redes sociais. Aldalho Online, se é notícia, você vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho